Em 2020, recebi a missão de restaurar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro, que fica em um vidro na praça da cidade. Ela tem mais ou menos 1,40m de altura e é feita em fibra de vidro. Comecei removendo toda a tinta com um jato forte de água. Saiu bastante coisa, pois a maior parte já estava solta. O que não saiu teve que ser retirado na lixa, porque na fibra de vidro não dá para aplicar removedor. Foi mais ou menos 1 semana lixando. Consertei todos os trincados com massa epóxi e depois de mais um lixamento, apliquei prime e em seguida uma base seladora para começar a pintura. Foram mais ou menos 9 camadas de pintura entre prime e verniz. Enfim, depois de 2 meses de trabalho, esse é o resultado final da restauração.